A CIDADE NO BRASIL Se aquela mulher cagar em pé não suja nem a perna. Eu acho que vocês estão muito carentes. A CIDADE NO BRASIL Caralho, eu ando novo nessa bó! Câmera A. Câmera B. Fazer cinema dá trabalho. Agora vai som. Muita gente envolvida, muito planejamento. Muitas decisões. Muitos contratempos. Hashtag Garotas o filme, escrito e dirigido por Alex Medeiros, é a história de três amigas que vivem em uma noite, um reencontro e um acerto de contas. Câmera B. Atenção, Alex, é seu! Uma produção independente com uma equipe jovem. Ação, gente! Muitos em seu primeiro trabalho no cinema. Ação! Peraí, tira! Peraí, tira! Peraí, desculpa, volta, deixa rodando. O filme foi rodado em três locações. Uma casa e uma boate no Rio de Janeiro E uma praia em Angra dos Reis. Não foi uma produção simples. O roteiro tinha 101 cenas, a maioria noturnas, em 94 páginas. Em alguns momentos, para cumprir o plano de filmagem, a equipe teve que se dividir para filmar cenas simultaneamente O diretor ficava correndo entre os ambientes Mas após 18 diárias, sendo 12 noturnas e meses de edição e pós-produção Com correção de cor, mixagem de áudio, o filme agora pertence ao público Ação! A bunda da mulher era gigante, teve que espremer na varanda na hora que ela resolveu dançar Ai, Carina, que babaquice